Agora uma outra cantora também que já fez muito sucesso, ainda faz, inclusive ela já levou muitos discos de ouro, então ela não é qualquer uma pessoa não, né? É a Roberta Miranda. A Daniela Duque foi até a casa dela e conversou com ela e ela também que soltou a voz. Vamos ver. Eu tenho assistido Ídolos já faz algum tempo e essa, digamos assim, essa procura de talentos, né? Já que o Brasil tem tantos talentos por aí e não tem oportunidade, para mim é algo assim bastante importante. O que você pode dar de conselho? Você vê que as pessoas estão lá, eles levam bastante não na vida, né? É verdade. E pelo que eu vi dessa história, você também não foi uma história fácil. Conta um pouquinho para quem não conhece. Não, não foi fácil. Fiquei 14 anos trabalhando em bares aqui em São Paulo. Sempre com algumas promessas e nada concluídos e aquilo me deixava muito chateada, muito magoada. Muitas e muitas vezes quis desistir, claro, do meu sonho, mas está no sangue e a gente não deve desistir. Não vai ser um não que vai nos esmurecer de repente. Não. 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 Eu lembro que eu tinha uma canção que depois se tornou muito sucesso. Foi a primeira canção a entrar em Rio de Janeiro, Norte e Nordeste. Eu fui a primeira artista sertaneja a entrar sem nenhum preconceito. E essa canção um dia eu levei em uma determinada editora e disse para o cara, olha, ainda era na fita cassete. Falei, eu sou compositora, tenho uma música aí para você mostrar para o Christian Ralf. E quando eu virei as costas eu percebi que ele disse, ah, imagina, e jogou. Eu ouvi o barulho até hoje, ele é presente nos meus ouvidos, que ele jogou a minha fita no lixo. E quando essa música fez sucesso, que é de igual para igual, não toque em mim. Eu descobri que você não é nada, não podemos seguir juntos nessa estrada. É o fim de um amor sincero que eu senti. Essa música se tornou sucesso. Ah, e essa sensação de ver a pessoa... Ah, e aí quando os meninos chegaram para mim, poxa, por que você não me deu essa música? Eu disse, não, essa música eu mandei para você, a editora jogou no lixo. Então isso aqui, de viva voz, eu estou falando para vocês que não desiste, não. Quando você, você consegue lembrar, assim, de algum não que você levou? Quem está do seu lado? Como é que foi esse momento, assim, o mais difícil? Olha, todos os não, muitos não eu recebi. Recebi de gravadora, recebi. Eu tenho até hoje guardado de um grande presidente da Sony Music, e hoje ele não está mais lá. Quando eu fui levar a minha proposta de trabalho, eu disse, olha, sinto muito, gosto muito, mas mulher não vende muito disco. No primeiro disco, alguém vendeu um milhão e meio de cópias, é uma coisa que eu acho que é inédito. Alguém, depois de alguns discos, vendeu um milhão, um milhão e pouco. Bethânia é um caso raro, foi a primeira pessoa a vender um milhão, mas já vinha de uma história de discos, entendeu? Eu não, no primeiro disco, vendia acima de um milhão e meio de cópias. Você acha difícil julgar? Você estaria... Muito difícil, odeio julgamento. Eu tenho um trauma infeliz de julgamento. Eu odeio alguém que está comigo, seja o meu relacionamento, meu amigo, minha família. Quem quer que seja, não me julgue, porque isso é uma coisa traumática na minha vida. O dia foi no cinema, você fez aí, me pareceu uma cena de um filme lá. Só espero que não fosse comédia. Não, não, é sexta-feira, 13. E como que você se inspirou para compor A Majestade do Sabiá, que é o grande hino do sertanejo? Olha, isso não é uma questão de inspiração. Isso aí foi uma... Eu digo que isso foi psicografado, entendeu? Foi Deus que pegou minha mão, a caneta, o papel, o pai, eu fiz essa música em menos de cinco minutos. Do jeito que eu sentei, eu escrevi a música, cantei. Eu tinha ganho de presente um pássaro, da Wanda Alves, que é minha grande amiga, é uma pessoa que me apoiou muito na vida. E ali eu comecei a dedilhar e o pássaro cantava, dedilhava e o pássaro cantava. Comecei então pelo refrão, entendeu? Homenageando ele. Interessante, esses dias eu estava analisando. Eu tenho hoje quase 800 músicas, umas cento e pouco inéditas ainda. E a música que mais estourou, vendeu muitos milhões de discos, o mundo inteiro conhece. Acabei de chegar de Moçambique, Maputo, super lotado. Não tinha ingresso pessoal cantando Majestade Sabiá. Está aí registrado. E a música que não fala de amor, que não fala de muitas coisas, não é? Que eu componho. E a música que mais fez sucesso. Mas ela fala de saudade, ela fala de um déjà-vu, ela fala de uma viagem interna que vai ser tais. Então Majestade Sabiá, para mim, é oração pura. Até hoje eu canto como se fosse uma oração. Tô indo agora pro lugar todinho meu Quero uma rede preguiçosa pra ver imitar Em minha volta a sinfonia de bardás Cantando para a Majestade Sabiá Esse vendeu um milhão e meio de cópias. Um milhão e meio de cópias. É. Que bacana, gente. Deve dar um orgulho enorme pra você ver todo esse material. Bastante. Eu amo, né? E esse aqui? Esse também. Esse eu não sei ao certo qual foi. Mas todos esses daqui, durante alguns anos, foram acima de um milhão. Por isso, hoje, completando 18 milhões de discos, quase 18, porque de uns anos pra cá, a pirataria, claro, nos prejudicou demais. Mas como vendia-se muito, aí deu pra gente fechar nessa casa aí de 18 milhões de discos. Eu vou mostrar, inclusive você chegou, eu tava terminando de passar, eu fiz essa música anteontem, é uma música inédita. E eu sempre coloco no meu CD ou no meu DVD, agora que eu vou fazer, algo diferente, uma batida diferente. E aqui vai mais... Essa batida aí eu quero bastante diferente, bastante dançante, sem ser forró. A gente procurando um ritmo aí bem legal, entendeu? A lá James Brown, que eu gosto muito. Chama-se Onde Mora o Coração. Onde mora o coração O meu mora em um corpo emprestado Pois se eu mandasse nele Tudo seria mais fácil Onde mora a paixão Maldita mordida de escorpião Se eu não fujo do perigo Arranca em vida Arranca em vida o coração Onde mora o coração Onde mora o coração O meu mora em um corpo emprestado Onde mora em um corpo emprestado Onde mora em um corpo emprestado É interessante, maravilhoso Mas desculpe, não dá pra mostrar toda Porque é inédita Mandar um beijo aí pro meu pessoal do Twitter Roberta Miranda 1 Seguidores maravilhosos Olha, um beijo pra vocês, tá? Do Twitter, Roberta Miranda 1 Que são pessoas que estão aí lutando, que participam do disco Mandam música Roberta, que tal você regravar essa música no DVD? Você tuita bastante Tuito, eu sou, hoje da rede social, eu adoro E ter que saber usar, usando isso em prol de sua carreira é maravilhoso Mas o caminho hoje é essa nossa querida internet Onde mora em um corpo emprestado